Fala, família Dizascope! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui hoje para dar continuidade no nosso estudo da Introdução ao Pentateuco. Introdução ao Pentateuco, nós estamos estudando, então, os cinco primeiros livros da Bíblia, o seu enredo, autoridade e coisas do tipo. Vocês já tiveram duas aulas passadas, começando por Gênesis e Êxodo. E hoje nós vamos trabalhar um livro, gente, um livro que eu creio, que é uma pedra no sapato de muita gente aí, que é o livro de Levítico. A galera tem muita dificuldade em compreender Levítico. E nós vamos ter hoje um panorama geral daquilo que Moisés, então, escreveu nesse livro, que é voltado às leis de Deus e como nós podemos compreender essas leis aplicadas naquele tempo e também hoje aplicadas em Cristo Jesus e que efeitos essas leis têm para nós como igreja. Bora lá! Espero que vocês estejam preparados. Pega seu papel e sua caneta e vamos começar. Abre comigo Levítico. Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico 11, 44. Estou usando a versão NAA, tá? Então, não sei qual versão você está usando aí. Talvez seja um pouquinho diferente. Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico 11, 44. A Bíblia diz, Eu vou ler novamente porque esse versículo é como se fosse uma peça-chave, um bloquinho central ali em toda a construção do livro de Levítico. Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Para a gente entender aqui, então, o livro de Levítico, nós precisamos compreender que esse livro específico é a instrução de Deus para o seu povo recém-remido, ensinando-o a adorar e lhe obedecer. Então, Deus acabou de tirar a nação de Israel, acabou de tirar o povo que é dele, a nação escolhida por ele, Israel, de dentro do Egito. E ele sai, então, por meio do deserto e coisa do tipo ali. Você já conhece a história. E ao sair dessa nação chamada Egito, desse povo onde a nação de Israel estava inserida, que também era uma outra nação, o Egito e Israel dentro do Egito, Deus começa a dar instrução acerca de como esse povo iria servir ao Senhor, adorar ao Senhor, e acerca da obediência que a nação de Israel tinha que ter para com Deus. Por isso que o texto que nós lemos diz, eu sou o Senhor. Em outras palavras, eu sou aquele que tem controle sobre vocês, eu sou aquele que manda sobre vocês, eu sou aquele que ordena sobre vocês, eu sou o Senhor. Mas aí Deus pega e vai afunilando esse aspecto. Eu sou o Senhor, o soberano que governa sobre vocês, eu sou o Deus de vocês. Se as nações tinham outros deuses, eu sou o Deus pessoal de vocês. E aí ele fala, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o santo. Em outras palavras, reflitam a minha virtude por onde vocês passarem. Então, em suma, o livro de Levítico é a instrução de Deus para o seu povo, para como esse povo deveria adorar a Deus, amar a Deus, zelar pela presença de Deus e também obedecer a Deus. É claro que algumas perguntas básicas são relacionadas no que diz respeito à interpretação desse livro. E a primeira é, quem é o autor? Quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro? E claro que o próprio livro de Levítico nos dá, então, essa orientação. Levítico, capítulo 7, versículo 37. Levítico 7, 37. Abre comigo aí. Levítico 7, 37. A Bíblia diz, Segundo texto, Levítico 25, 1. Então, está inquestionável. É uma questão que está clara, que está explícita para a gente no texto de Levítico, que o autor desse livro é o próprio Moisés, que recebeu a instrução do Senhor e também redigiu esse livro, que estava orientando o povo a adorar a Deus e também a obedecer ao Senhor. Moisés é o autor. E uma segunda pergunta que nós precisamos fazer para o texto, em relação à interpretação, é a data. Em qual data foi escrita esse livro? É claro que, quando nós pensamos em Antigo Testamento, principalmente, nós não temos uma data cravada e exata, porque os registros históricos ainda dão uma variada em relação à historicidade daquilo que foi feito em relação a quando foi escrito esse livro específico. Então, nós podemos colocar aqui que é aproximadamente entre o ano de 1447 a.C. e o ano de 1449 a.C. Jesus. Então, ali em torno de 1500 a.C. Beleza? Essa é a data aproximada de quando esse livro foi escrito. Eu queria ler para vocês aqui, quando eu estava montando esse estudo, esse nosso estudo de Levítico, eu fiz um pequeno resuminho do pano de fundo. O que estava acontecendo por trás de toda essa escrita de Moisés, o que estava acontecendo na nação de Israel, em qual momento dessa transição de deserto eles estavam para entrar na Terra Prometida, já tinham recebido a lei de Deus, já tinham se libertado completamente do Egito, como que estava? Então, eu fiz aqui um pequeno resumir, eu quero ler para não perder, porque ele vai dar explicitamente todos os pontos que são essenciais para nós compreendermos o cenário e o pano de fundo específico de quando foi escrito esse livro. Então, vamos lá. Até então, Israel possuíra apenas os registros históricos dos patriarcas para saber como adorar e viver perante Deus. Então, presta atenção. Não existia orientação normativa para que o povo pudesse adorar a Deus. O que a nação de Israel tinha somente eram os registros dos patriarcas, que norteava a adoração e o viver para Deus. Não estava claro, não estava explicado. Ainda não tinha as escrituras da forma que nós temos hoje, logicamente. Eles só tinham, então, a história dos patriarcas para saber como viver e adorar a Deus. Após terem sido escravos por séculos no Egito, sendo um país de um número quase infinito de deuses, seu conceito de adoração e de vida santa estava seriamente comprometido e influenciado. Isto é, quando a nação de Israel se torna escrava no Egito por conviver com aquele povo chamado de egípcios, eles são influenciados em sua cosmovisão a pensar em Deus, adoração, ritos, sacrifícios, não de acordo com a sua pureza hebraica, mas de acordo com a influência da nação do Egito. Para para pensar comigo. Você mora, um exemplo, você mora em São Paulo. Você mora em São Paulo. Então, quando eu falo o conceito de trânsito, você tem em mente o trânsito local de São Paulo. Agora, para pensar que você mudou para Nova York. Deus pegou e te enviou para lá. Deus pegou e te enviou para lá. Chegando lá, você vê um outro tipo de trânsito. E quando eu falo trânsito, o que vem na sua cabeça já não é mais aquilo que você experimentou em São Paulo, porque você está há 10, 20, 30 anos morando em Nova York e quando você pensa em trânsito, você pensa em trânsito de acordo com Nova York. Então, você entende que as influências da localidade, do povo onde nós estamos inseridos, como imigrantes, como forasteiros, estrangeiros, de alguma forma, formam a nossa consciência, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão. Então, imagina só, Israel saindo de dentro da nação do Egito, depois de séculos. Gente, séculos de escravidão. Você acha que eles não tinham sido influenciados, de alguma forma, pela cultura local dos egípcios? É claro que sim. Por isso que Deus precisava dar normativas. Deus precisava dar diretrizes de como adorar o Deus trino. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e não o Deus dos egípcios. E não os deuses levantados pelo Egito Antigo. Não, não é a mesma forma que se adora os deuses do Antigo Egito, da forma que eles, aqui nação de Israel, adorariam o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que era, até então, parte da revelação progressiva que se consumaria até no final de Apocalipse. Mas isso só nós temos como igreja. Então, é dentro desse contexto. Eles saem de dentro desse país que tinha infinito deuses e eles se voltam ao Senhor. E é claro que a tendência ao politeísmo, ao adorar outros deuses e aos rituais pagões, ou pagãos, perdão, aos rituais pagãos, se evidencia em um momento. Olha isso. Para pensar. Deus chama Abraão. Beleza. Deus chama Abraão. Beleza. Acontece toda a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vêm, então, os patriarcas. Vêm, então, ali as doze tribos. José vai para o Egito, fica lá e tal. Você já conhece a história. Chegando lá dentro, esse povo, então, começa a viver lá, cresce, 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 vem, levanta um faraó que não conhecia a história de José e tudo que José fez pelo Egito. E ele volta contra a nação de Israel e os escraviza. A partir disso, eles começam a conviver como estrangeiros lá no meio daquela nação. E eles começam a contemplar que os egípcios ofereciam determinados sacrifícios e formas específicas de sacrificar. E eles estão ali, contemplando. Ainda que tenham uma revelação de quem Deus era por meio dos registros históricos dos patriarcas e de Abraão, Isaac e de Jacó, que a história já estava sendo contada até ali. Então, nesse ambiente, Deus os chama para fora. Quando Deus os chama para fora, qual que é o marco negativo que nós temos no êxodo? O bezerro de ouro. Lembra quando Moisés sobe para adorar? Ou, perdão, sobe para adorar e pegar a lei, as tábuas da lei? Ele desce, ele vê o povo fazendo o quê? Se curvando diante de um bezerro de ouro. E qual era a marca de um Deus específico do Egito? Um bezerro de ouro. Então, quando Moisés contempla, vê a infelicidade do povo ao adorar um bezerro de ouro, o que Moisés estava vendo era só um povo que foi influenciado por uma nação ao qual eles estavam inseridos. Então, a tendência a essa adoração a deuses estava fixada dentro do coração de Israel porque eles foram influenciados nesse momento, nesse tempo, em que eles tiveram escravos lá no Egito. Então, as instruções de Levítico permitiriam os sacerdotes liderarem Israel numa adoração apropriada ao Senhor. As instruções que Deus daria aqui por meio de Moisés no livro de Levítico ia dar um norte de como os sacerdotes do Senhor e não dos outros deuses iriam conduzir os povos, ou o povo, a nação de Israel que estava ali, a adorar ao Senhor, que não tem nada a ver com aquilo que eles viram no Egito. Quando eles estão no Egito, o conceito de... lembra do trânsito? O conceito de religiosidade, o conceito de sacrifício estava influenciado por aquela nação ao qual eles estavam inseridos. Então, quando eles pensavam, vamos adorar ao Senhor, você acha que eles pensavam, ah não, existe aqui uma regra do nosso Deus que é diferente do Deus deles? Lógico que não, gente. Eles iam fazer aquilo que estava replicado dentro deles por meio do costume. Então, Deus dá o livro de Levítico para normatizar, para direcionar, para dar direção, para dar direcionamento, dar clareza acerca da forma que esse Deus gostaria de ser adorado. Então, esse é o nosso desafio. Olhar para Levítico como Deus ensinando a nação de Israel a como adorá-lo. E uma curiosidade aqui, só uma curiosidade, tá? No período em que Levítico foi escrito, ou então foi descrito aqui para nós, não tem nenhum deslocamento geográfico da nação de Israel. O povo permanece aos pés do Sinai, enquanto Moisés estava lá, então, recebendo do Senhor, especificamente, o livro de Levítico. Você pode ver isso depois no próximo livro que nós vamos estudar, que é no livro de Números. Beleza? Então, já entendemos. Levítico vem, Levítico vem como uma forma normativa de Deus ensinando a nação de Israel a adorar a ele mesmo. Agora, uma coisa que eu ouço bastante é que a galera geralmente tem dificuldade em interpretar Levítico por conta das leis. O que eu quero que vocês entendam? Imagina que hoje nós temos todo o sistema de governo brasileiro, político, judiciário, legal e coisas do tipo. Nós sabemos ser uma nação porque nós temos a Constituição Brasileira, que são as leis que regem e governam, então, a nação brasileira. Se você matar alguém ou se outra pessoa matar alguém, vai ir contra essa lei. A lei fala que aquele que mata precisa ser punido, logo você será preso, ou então deveria ser. Até aí tudo bem. Imagina só que está saindo um país, um país inteiro, uma nação inteira, de dentro de uma outra nação. E essa nação não sabia ser nação. Imagina só a bagunça que ia ser dentro da cabeça daqueles homens e mulheres que estavam saindo, se eles não recebessem direcionamentos e normativas de Deus. Tanto que o livro de Levítico não só tem leis cerimoniais, leis sacrificiais, mas também tem leis de higiene. Porque Deus fala assim, presta atenção, quando vocês fizerem as necessidades de vocês, cavem um buraco no chão e tampem com terra, porque eu sou o Senhor e ando no meio de vocês. É claro que Deus estava falando que as fezes não poderiam ficar expostas no meio do acampamento, porque a presença de Deus andava naquele ambiente, mas também Deus estava preservando o povo de ter doenças específicas. Porque imagina você conviver num ambiente onde tem fezes humanas no meio do povo. Imagina que não existisse saneamento básico. É que hoje, gente, a modernidade é muito influenciada, então a nossa cosmovisão é um pouquinho distorcida. Mas para pensar comigo, para pensar comigo se não existisse saneamento básico hoje. Se você precisasse fazer sua necessidade... Nossa, estamos num estudo bíblico pensando nisso, só para você entender o contexto. Se você precisasse fazer suas necessidades no meio da sala da sua casa. Imagina aí seu filho brincando no meio e o brinquedo em cima das necessidades, das fezes, um xixi no canto e não sei o quê. Meu amigo, a humanidade acabaria em relação a doenças em questão distante. Por quê? Porque são questões que geram doenças, infecções na vida do homem. Então, quando Deus orienta o homem a cavar um buraco no chão, fazer suas necessidades, porque somos seres humanos, e tampar com terra, Deus está falando também, não permita que as doenças invadam o acampamento de vocês e acabe com a nação de Israel. Então, não só essa lei, como também tem uma outra lei, que ele fala que a mulher no período do fluxo menstrual deveria usar panos para estancar, então, esse fluxo. Você, mulher, você, menina, que já entrou no ciclo menstrual normal, sabe da importância do absorvente para a higiene da mulher no período de menstruação. Imagina naquela época que não existia absorvente descartável como nós temos hoje em dia. Naquela época eles precisavam usar panos. Então, Deus pega e orienta que as mulheres usem panos, porque, imagina só, a mulher andando no período de fluxo e o sangue escorrendo pela perna conforme ela fosse andando pelos lugares. Você pode pensar, Léo, mas que coisa mais arcaica, sim, a nação de Israel não sabia ser nação. Por isso que o livro de Levítico é como se fosse uma constituição que estava ensinando a nação de Israel a ser uma nação. Então, pega lá, tampa o buraco das suas necessidades. Mulheres, o pano vocês têm que descartar no ambiente longe do acampamento, porque é sangue sujo. E isso pode gerar doenças no meio de vocês. Gente, hoje nós temos vacinas, nós temos sabonete para tomar banho, água para limpar, temos remédio e coisas do tipo. Naquela época não existia coisas assim. A tecnologia, a indústria farmacêutica não estava tão avançada quanto nós temos hoje. Por isso que se fazia necessário orientações mais básicas em relação à nação de Israel. Eu não sei se você já viu uma parte, e Levítico é o cemitério dos inconstantes. Presta atenção. Levítico é o cemitério dos inconstantes. Por quê? Todo aquele que começa a ler a Bíblia e não tem foco, para em Levítico. Porque Levítico é chato. Pô, imagina só, tem um mofo dentro da casa. Tem uma parte de Levítico, que é as leis do mofo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. E aí o sacerdote ia lá e olhava, o mofo estava branco, tinha que esperar mais sete dias. Voltava, estava avermelhado, mais sete dias. Tranca a casa, deixa o mofo lá dentro, até que o mofo suma. Nossa, mas que conversa mais inútil. Estou procurando aqui revelação de Deus, mistério de Deus. Agora gente, imagina só. Hoje nós temos doença de pele. Sabe quando você pega uma micose, pano branco, coisas do tipo. Imagina naquela época, se a nação de Israel não cuidasse de permitir que o mofo ficasse somente na parede e não passasse a algum lugar do corpo que poderia também gerar doenças e matar, então, a nação de Israel. Você entende como que Levítico é escrito nesse intuito de Deus ensinar uma nação a ser nação, porque eles não tinham direcionamento? Então o livro de Levítico não é chato por causa das leis. Pelo contrário, o livro de Levítico é o amor e o zelo de Deus pela nação que ele ama, que ele cuida. Por isso que tem orientações aqui mais básicas, que para nós hoje são básicas. Mas na época não eram. Então, nós não temos em mente isso. Deus estava ensinando uma nação a adorar a ele, mas também é uma nação a ser nação. Se eu pudesse montar uma estrutura básica para a gente estudar o livro de Levítico, eu colocaria os principais temas sendo esses. Primeiro, compreensão do pecado. Compreensão da culpa, da morte substitutiva, da expiação. Por quê? Aqui também vai começar os sacrifícios levíticos, onde eram orientados em relação a animais, cereais e coisas que ofertariam no altar do Senhor, para que fosse espiado, uma tradução bem grossa, empurrado para frente o pecado, para que o sacerdote pudesse comungar com Deus e depois comungar aquilo que Deus falou com ele e com o povo. Então, aqui começam os sacrifícios de animais, de cereais, de óleos e coisas do tipo. Então, precisamos ler Levítico tendo sempre foco nos temas de culpa, morte substitutiva, expiação e compreendendo que isso é trabalhar no texto. Gente, quando eu estava montando esse estudo, eu fiquei pensando como é que eu passo para eles uma estrutura bem interessante em relação ao livro de Levítico. E eu tenho, então, esse comentário bíblico do John MacArthur, que é um comentário que eu uso bastante, é um calhamaço aqui, um livraço. E ao invés de montar, porque não ficaria tão bom quanto o John MacArthur colocou aqui, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, então, a estrutura que o John MacArthur sugere para que nós venhamos estudar o livro de Levítico. Então, ele fala que esse livro é dividido, basicamente, em quatro partes. Primeira parte, leis referentes ao sacrifício, do capítulo 1 ao capítulo 7, versículo 38. Aqui ele vai falar sobre legislação para os leigos, holocausto, oferta de cereal, sacrifícios de comunhão, sacrifícios por pecado, sacrifícios por transgressões. Deus vai, então, orientar o povo de Israel a como fazer sacrifício de comunhão, sacrifício por pecado e sacrifício por transgressões dentro da legislação para os leigos, aqueles que não tinham conhecimento. Depois, na parte B, vem a questão da legislação para os sacerdotes, que aqui tinha uma função muito, muito, muito importante. Porque, na época, o sacerdote tinha a representação dos homens da nação de Israel para Deus e de Deus para a nação de Israel. Então, sacerdote é como se fosse esse intermediador entre Deus e os homens e os homens e Deus. Então, vem mais um pouquinho de informação sobre os holocaustos, as ofertas de cereais, os sacrifícios por pecados agora específicos do sacerdote, o sacrifício por transgressões de toda a nação, porque o sacerdote entrava diante de Deus representando a nação, e vem, por fim, os sacrifícios de comunhão. Depois, vem a história, ou o início, a origem ali, do caminhar sacerdotal. Isto é, a primeira família sacerdotal é separada, de fato, para esse trabalho. Então, nós temos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 36, a ordenação de Arão e de seus filhos, a primeira família sacerdotal que nós temos aqui. Temos os primeiros sacrifícios oferecidos na tenda do encontro, e depois nós temos a execução de Nadab e de Abiú. E aqui é muito interessante, porque nós entendemos a importância do lidar, do ministrar, diante da presença de Deus. Ah, vamos fazer um fogo aqui. A Bíblia fala, no capítulo 10, que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor, e foram consumidos pela sua glória. Não sei se você tem noção do que é isso, mas depois você vai ler o seu livro de Levítico, você vai ter consciência. Então, depois vem prescrições referentes à impureza. Lembra que eu falei para vocês? Deus estava ensinando uma nação a ser nação. E aí vem, então, quais eram os animais impuros, as impurezas de um parto, doenças impuras, purificação de doenças, secreções impuras. Então, imagina o pus. Sabe quando você machuca em algum lugar e fica infeccionado? E aí você solta pus. Se alguém tivesse contato com esse pus, tinha que ficar afastado, porque ele estava impuro e corria risco de colocar toda a nação de Israel em impureza. Então, essa pessoa, esse irmão, essa irmã era afastado de toda a comunidade. Purificação de impurezas do tabernáculo. Depois nós temos os mandamentos para a santidade prática. Então, Deus vem e orienta. Olha, o conceito de santidade é esse. Eu sou santo, por isso vocês devem ser santo. Beleza. Como que eu pratico isso? Deus vem a partir do capítulo 17, no versículo 1. Ele vai falar sobre sacrifício e alimento, conduta sexual correta. Pô, mas ninguém sabe, nessa época ninguém sabia que o relacionamento é entre homem e mulher casado. Homem e mulher que são casados. E aí o relacionamento sexual é só dentro desse ambiente? Não. Por quê? No Egito tinha absurdos de homem fazendo sexo com animal. De mulheres se entregando a animais ou então a diversos homens. Então, quando Deus coloca aqui a conduta sexual correta, é porque o povo de Israel tinha contemplado uma conduta sexual incorreta. Por isso que esse livro vem para normatizar a forma que Deus enxerga também o sexo. Ah, cara, a Bíblia é plena, gente. Depois, relacionamentos com o próximo. Então, como que eu dialogo? Eu me relaciono com o meu irmão. Crimes capitais e crimes graves. Deus vai abordar assassinato, estelionato e coisas do tipo aqui. Como que eles deveriam lidar com esse tipo de questões. Depois vem mais um pouquinho de instruções para os sacerdotes. Os festivais religiosos, porque o nosso Deus é um Deus de festa. E aí ele começa a estabelecer, então, festas que são fixas para a nação de Israel. Eles comemoram até hoje. Nós temos aí, né, você pode assistir televisão, que às vezes tem o mês específico da comemoração deles lá em Israel. Tem, então, a orientação do tabernáculo. Tem o relato de uma blasfêmia. Tem os anos, as orientações para os anos sabáticos e de jubileu. Tem a exortação a obedecer a lei de Deus, que vinha acompanhado de obediência atrairia bênção. Desobediência atrairia maldições. E, por fim, tem a redenção de dádivas, ou de dádivas, perdão, redenção de dádivas votivas. Deus estava ensinando uma nação a ser nação. Léo, como que eu compreendo tudo? Como eu sei o que eu aplico, o que eu não aplico para mim? Eu sou igreja. Mas e agora? O que eu faço? Nós lemos Levítico. A luz daquilo que o autor de Hebreus nos colocou. No capítulo 9 de Hebreus. Essa é a forma que nós lemos Levítico. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros. Lembra que Deus estabeleceu o sacrifício lá atrás? De bodes e de bezerros. Mas, pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros, que dizia respeito ao sacerdócio Levítico, aos sacrifícios Levíticos, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência diante das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador. Lembra que eu falei que o sacerdote era o mediador? Aquele que mediava a relação? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Essa. Porque onde há um testamento, é necessário constatar morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois, de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Levítica, pegou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã tingida de escarlate e sopo e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também todo o povo que estava reunido ali, dizendo, Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, sempre que você ler Levítico numa perspectiva da igreja, de aplicabilidade para a igreja, quando você vê aspecto cerimonial, já se cumpriu em Cristo. Nós não precisamos matar bodes, nós não precisamos matar bezerro, novilha, touro, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para que nós pudéssemos ter contato com Deus. Agora, o que diz respeito à lei moral, nós temos a responsabilidade de cumpri-la, porque essa lei moral não é somente um estatuto que Deus coloca dentro, ou perdão, coloca diante de nós. De novo, a lei moral não é somente um estatuto que Deus coloca dentro. A lei moral, desculpa, gente, eu estou pensando na segunda frase que eu quero falar. A lei moral não é somente um estatuto que Deus coloca diante de nós. A lei moral é o estatuto que faz parte de quem nós somos hoje. Então, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não dar falso testemunho é parte de quem nós somos, porque aquilo que era externo por meio do Espírito Santo faz parte do nosso ser. Então, nós temos esse desafio de olhar para Levítico como um livro onde Deus está ensinando uma nação a como adorar o seu santo nome, a como viver em obediência, mas também a como ser nação, relacionando entre si como irmãos e irmãs, como marido e mulher, como se relacionar em relação à presença de Deus, e é essa a finalidade do livro de Levítico. Em outras palavras, Levítico 11, 44, o texto que nós abrimos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o santo. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, porque eu sou o santo. O livro de Levítico é um convite à santidade, porque o nosso Deus é um Deus santo que não recebe sacrifícios como os outros deuses costumam receber, mas de uma forma específica, voltada ao amor, à gratidão. É esse convite a sermos santos como Ele é santo. Eu espero que essa aula tenha abençoado você. Não se esquece, deixa aqui o curtir, comenta para a gente poder ter uma noção do seu retorno, do seu feedback. A gente fica muito feliz de ler os comentários. No mais, Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Valeu! Tchau!